Você tem que entender definitivamente a base do aprendizado. Qual é a base do aprendizado? Bem, primeiramente você tem que entender, né, que você tem que focar, primeiramente, de novo essa palavra aqui, em input. Input é o quê? Compreensão oral e leitura, tá? O input é muito importante. Muita gente aí, nos cursos tradicionais, geralmente, ou pessoas que querem aprender uma nova língua, que seja francês, que seja qualquer língua que seja, geralmente as pessoas começam o contrário, elas focam muito no output. Output é você querer fazer aula de conversação, por exemplo, ou então você querer ficar, lógico, né, você querer ficar falando, ou então você querer ficar treinando a escrita, como que escreve, tá? Então as pessoas geralmente querem aprender francês ou aprender um novo idioma focando no output, focando na fala, né, nessas aulas de conversação. e focando na escrita, né, escrevendo alguma coisa em francês. E, gente, se você estiver fazendo isso, você pare agora mesmo, porque tá errado, tá? Você tem que começar o contrário, você tem que começar pelo input, você tem que focar no input. O que é o input? Compreensão oral, né, você ficar ouvindo em francês e leitura em francês. Eu digo aqui compreensão oral principalmente, tá? No começo, quando você tá no começo, a compreensão oral é a base aí do seu aprendizado. E, além disso, você tem que aumentar o seu vocabulário todo santo dia. Gente, não é uma vez por semana que você vai fazer esse estudo que eu vou te falar aqui hoje. É todo santo dia. Então, vamos lá, a base é de tudo, você, pelo amor de Deus, você menta, você coloca esse negócio na tua cabeça de uma vez por todas, que você tem que focar aí na compreensão oral, né, no input. E aumentar o seu vocabulário todo santo dia. E aumentar o seu vocabulário todo santo dia.